Aqui na capital, um rapaz com várias passagens pela polícia foi executado a tiros na porta da casa onde morava no Alto da Glória. Zé Porto foi lá, traz mais informações. Vai, Porto! Informações da polícia militar do 3º Batalhão é de que a vítima estava em casa na rua 8 do bairro Alto da Glória, em Cuiabá, quando chegaram dois homens em uma motocicleta e chamaram ele para sair até a frente da residência. Quando ele saiu, o que estava na garupa, sacou de uma arma e efetuou vários disparos. Já identificado, Edmar Gomes, de 25 anos, foi morto com cinco tiros. Três tiros na região do tórax, mais um tiro no pescoço e outro na perna. O atirador, no caso dos assassinos, estava do lado dele, em frente à casa, na rua. Depois que executaram, eles saíram disparados com a motocicleta e não foram identificados ainda. As informações também, que a polícia fez o levantamento aí da vítima, que é uma ação de praxe da polícia militar, o Edmar Gomes, já tem várias passagens, já teria um passado criminoso aí que chama a atenção. Tem passagens por tráfico de drogas, por receptação e também por roubo majorado, roubo com emprego de arma de fogo. A suspeita da polícia militar na área é de que pode ser um acerto de contas relacionado aí com crime de roubo ou tráfico de drogas. Umas imagens do Itacir Meirel e apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neres.